Circuito Imobiliário, oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Campinas. Unifisa Consórcio Nacional, você quer, você pode, você conquista. E Blue Lord, acesse bluelord.com.br Simbora que já está no ar, mais uma edição do Circuito Imobiliário. O principal espaço dedicado exclusivamente ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. E ele é dedicado a quem? Para você que pensa em trocar, vender e até investir nesse importante e sólido segmento de mercado. Então a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque edição de número 16, aqui do Circuito Imobiliário, já está entrando no ar. Acte Desenvolvimento Imobiliário, chegando com o quê? Com o Greenville, é um condomínio com poucas casas, um dos lugares nobres da cidade de Campinas. É isso mesmo, Gustavo. É na Ípica, é um dos bairros mais nobres da nossa cidade, na região, aqui na zona leste da cidade, e uma localização muito estratégica. E o Greenville é uma vila de casas muito charmosas. São 10 casas, são casas de duas suítes com duas vagas de garagem, com segurança, com conforto e com muita privacidade. Esse terreiro está inserido em frente a uma área de APP, uma área de preservação permanente ali na Ípica. Aliás, é um achado. Nós estamos numa localização urbana, uma localização muito nobre, mas ao mesmo tempo muito reservada, muito preservada. Então é um projeto que eu convido a todos vocês que nos assistem para conhecer. Procure um dos nossos consultores, aliás, é um projeto participante do LGD, nesse mês de agosto, que é a seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar. Então procure um dos nossos consultores e agende uma visita e conheça o Greenville. Da ACT, Desenvolvimento Imobiliário. Construtora Patriane, a partir de agora, e recebemos com muita alegria, mais uma vez, Walter Patriane, que hoje está aqui na loja de lançamentos da LG Mota Imóveis, na cidade de Campinas, a nova loja de lançamentos, que tem uma parceria muito íntima com a Patriane. E não é à toa. Por que não é à toa? Porque já há alguns anos, a LG Mota é a empresa que mais vende Patriane. Nada mais justo, né, Walter? É verdade. Nós estamos felizes aqui. O Léo é muito querido, a Vanessa, você, o teu programa, que é muito respeitado, o Circuito Imobiliário. Que legal vocês estarem aqui. Estamos recebendo clientes que compraram o Sirius, que será o prédio mais alto de Campinas. Lançamos a semana passada e está um sucesso de vendas muito legal. É isso que eu queria saber, porque acabou de ser lançado, enfim, depois de muita expectativa, mas agora as vendas já estão acontecendo e numa rapidez, acho que impressionante. Já estamos há uma semana e creio que chegamos já à metade do prédio. Em uma semana, considerando o tempo, muito bacana. Na verdade, as vendas estão sendo surpreendentes até para nossas previsões, porque quando nós lançamos o prédio, nós imaginamos esse prédio entre quatro a seis meses, que já seria um sucesso. Já seria maravilhoso. Porque o Esplêndio é o maior lançamento imobiliário de médio e alto padrão da história de Campinas. É o maior lançamento imobiliário da história de Campinas no médio e alto padrão. Nós achamos que se ele tivesse uma velocidade de vendas de quatro a seis meses, já seria para soltar fogos lá em Paris. Sabe aquela coisa? Festa grande. Mas olha, talvez, quem sabe, nós temos uma chance de, em um tempo menor que este, conseguir vender o prédio, porque em uma semana chegamos à metade das 368 unidades. E a gente percebe, os clientes estão felizes, gostando muito do produto. A Patriânia é bem querida aqui em Campinas. A gente conversa com os clientes e a gente percebe essa ideia de que não é um prédio, é um lar. Porque a grande preocupação nossa não é fazer um prédio, é fazer um lar. Porque as pessoas não sonham com um prédio, elas sonham com o lar. Porque o lugar de morar é bacana pra caramba. A gente tem uma expectativa e comprar um apartamento é difícil. As pessoas poupam muito, é uma economia grande. Investimento a longo prazo. A longo prazo, então a gente precisa respeitar muito esse consumidor entregando um produto espetacular. Porque ele fará um sacrifício grande. É difícil comprar um imóvel, não é uma coisa que a classe média brasileira consegue. Você sabe que, estou falando da classe média, fará esse sonho na vida duas ou três vezes no passe. Se tudo der certo, né? Se tudo der certo. Então, esse cuidado enorme que nós temos, Gustavo, de respeitar esse cliente e entregar o melhor lar das suas vidas. E pra isso a LG nos ajuda pra caramba. Porque o Léo e a sua família, o seu time, ele tem um time espetacular. Hoje é a maior imobiliária de lançamento de Campinas. Ele incorpora esse sentido de lar. Ele tem um cuidado com os clientes dele que a gente não vê por aí. Assim como você acompanha pessoalmente cada cliente, ele também faz da mesma forma. Ele chama todos os clientes pelo nome, ele acompanha, ele é atencioso, ele está presente. Ele não manda recado, ele liga lá pra Patrione, ele chora por todos os clientes. É uma choradeira o dia inteiro. Ah, já lenço! Porra! Todo cliente lá, ele liga, porque ele fica brigando por desconto pros clientes. O Léo, o cliente dele, ele fica que nem um louco pra conseguir as melhores vantagens. Mas a gente entende isso, que a gente entende que ele é um profissional que cuida do seu cliente. Então nós achamos isso muito legal e a gente fica muito feliz. Cumprimenta muito a família LG, que representa o Léo, a Vanessa e todo o seu time. E que é o time que mais vende imóveis em Campinas. E não só pra Patrione, hein? Ele é... Da Patrione, ele é o nosso número um. Mas ele é também, acho que do mercado inteiro. O lançamento é com ele, tanto que fez essa loja maravilhosa aqui na Barão de Itapura. Não existe uma loja de lançamentos como essa. Com esse perfil, né? Com esse objetivo, né? Inclusive, patrocina um programa. Veja, ele tem tão bom gosto que patrocina o Circuito Imobiliário. Ah, isso que é parceria, hein? Então, que legal. Então a gente fica feliz, estamos lançando o Pré, estamos lançando o Sirius Acora. Nesse final de mês, dia 28, nós abrimos venda do Aluri Guanabara. Lindo o estande do Aluri. Lindo. Aqui no bairro do Guanabara. Mas em 20 de outubro, vamos abrir ali na região da Norte Sul, numa paralela da Norte Sul, três suítes. Então, o Sirius é uma suíte. O Guanabara, duas suítes. E a Norte Sul, três suítes. Aí a gente descansa esse ano e logo no comecinho do ano que vem, com uma energia enorme, vem um, duas suítes no Proença. E depois nós vamos lançar o ano que vem também, mais um prédio aqui na Norte Sul, vizinho da... Por que a gente gosta de uma rua paralela da Norte Sul? Porque a Norte Sul é uma avenida bem legal, uma avenida comercial. É uma referência, né? É uma referência. Eu acho que é a avenida mais querida de Campinas. As pessoas não gostam de morar na avenida, elas gostam de morar perto. Bem perto. Bem perto, mas não na. E aí nós estamos pegando as paralelas, as ruas laterais ali da Norte Sul e fazendo prédios bem legais. Vamos lançar Parque Prado o ano que vem também. Então, nós vamos ter Parque Prado, nós vamos ter Proença, nós vamos ter Norte Sul. E Campinas, a Patriane gosta daqui, a gente gosta de Campinas. E Campinas é uma cidade legal, recebe bem, nós temos bom nome, temos amigos queridos como você. Então, a gente não vai embora não, tá bom? Walter Patriane, grandes lançamentos Sirius e Alure em breve. Elbor Incorporadora chegando, uma das gigantes do mercado imobiliário brasileiro, já há mais de 13 anos, com grandes lançamentos na cidade de Campinas, mas que neste momento chega com mais um e que já é um grande sucesso de vendas. É isso mesmo, Gustavo. É o DNA Taquarau. Nós tivemos o lançamento recentemente, já é um grande sucesso. Aliás, acabamos de assinar mais dois contratos agora, nesses últimos dias. Clientes que estão extremamente felizes e satisfeitos. Um comprou para investimento, o outro comprou para moradia. É muito interessante isso, né, Gustavo? É um projeto que ele abre um leque, realmente. O bairro Taquarau é muito propício para você morar muito bem e também para você investir. Então, você que não sabe aonde investir, talvez você está em momento aí de instabilidade, de incertezas, o mercado imobiliário é sempre uma moeda forte. E quando você pensa em investir no mercado imobiliário, você quer investir numa incorporadora séria, uma incorporadora sólida, uma incorporadora que tem história. E a Elbor é uma dessas incorporadoras. Ela é uma gigante do mercado imobiliário, uma das principais incorporadoras do país. E tem uma história aqui na cidade de Campinas de mais de 13 anos de lançamentos em vários bairros. No Taquarau, no Cambuí, prédios comerciais, residenciais, na Avenida Norte Sul, no bairro Guanabara também. Ela vem agora com novos lançamentos, agora no segundo semestre, tanto no Guanabara, que é uma região muito tradicional, como em outros lugares também que ela tem planejado. Então, você que pensa em investir, o DNA Taquarau, aliás, ele é um dos projetos participantes do LGDI, a seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar. Então, procure um dos nossos consultores e conheça as condições especiais do DNA Taquarau. Anotou aí? Não! Elbor Incorporadora! HM Engenharia, uma empresa com mais de 45 anos de história, presente em 120 cidades brasileiras e que na cidade de Campinas tem um grande lançamento num novo vetor de crescimento da cidade, né, Léo? Isso mesmo, Gustavo. Ali nós temos a extensão do BRT, que aconteceu aí recentemente. É realmente uma região que cresce demais e tem um grande potencial de valorização para os próximos anos. E o Estúdio Fit é um projeto ali muito bem concebido pela HM Engenharia. É um projeto de torre única, são terra mais 18 pavimentos. São estúdios de 34 a 37 metros quadrados, com vaga de garagem demarcada e um lazer completíssimo. Aliás, o investidor, ele gosta muito, né, Gustavo, desse tipo de imóvel, porque ele tem um ticket muito baixo e um potencial de rentabilidade muito maior do que os imóveis maiores. Até pela região onde ele está localizado. Exatamente. Nós estamos ali do lado da PUC, né, e muito próximo também do Shopping, que é o Parque das Bandeiras. Próximo, é um acesso muito fácil para a rodovia Anhanguera, para o centro da cidade. Então, realmente, é uma região que tem uma demanda muito grande e abre um leque de possibilidades aí, tanto para investimento quanto para morandia. E é um empreendimento pequeno, mas com uma infraestrutura completa e muito moderno. Esse que é o grande lance. Exatamente. Hoje, as pessoas, os nossos clientes, buscam praticidade para o seu dia a dia. Então, ele é um projeto prático e muito funcional. Aliás, o Estúdio Fit é um dos empreendimentos participantes do LGD, que é a seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar nesse mês de agosto. Quer um bom negócio? Então, anota aí, ó. Estúdio Fit da HM Engenharia. Consórcio Unifisa. Consórcio Unifisa. Conheça a nova tabela de imóveis com parcelas reduzidas em 25%. Você quer, você pode, você conquista. Construtora Adolfo Lindenberg chegando, uma das grandes grifes do mercado imobiliário brasileiro e que na cidade de Campinas tem um grande lançamento, que é o Lindenberg Cambuí. Aliás, num momento como esse, em que a economia está se adequando, enfim, o porto seguro normalmente é o mercado imobiliário. É isso mesmo, Gustavo. Os investidores, eles ficam sempre realmente tentando diversificar os seus investimentos e potencializar o seu patrimônio, né? E o mercado imobiliário sempre é uma moeda forte, como você bem disse, né? A gente tem aí várias opções de investimento, mas muitas delas com uma certa volatividade, com uma certa instabilidade. E o mercado imobiliário, mesmo no auge de várias crises, sempre foi um porto seguro para o investidor e até mesmo para o consumidor. E uma incorporadora como Adolfo Lindenberg, que tem 66 anos de história, que é uma grife do altíssimo padrão no mercado imobiliário, é propício para você fazer esse investimento. Então nós temos aqui na cidade de Campinas o Lindenberg Cambuí, que é um prédio icônico, é torre única, são apartamentos de 256 metros quadrados, quatro suítes com quatro vagas de garagem, nós temos um lazer completo, nós temos piscina adulta, piscina infantil, playground, espaço gourmet, fitness. Temos oito vagas de visitantes, né? Numa região que nós temos um problema crônico de vagas de garagem, então isso é um grande diferencial também. E além de ser um prédio com torre única, com uma fachada neoclássica, imponente, uma arquitetura atemporal, eu costumo dizer, porque daqui 20, 30 anos ainda vai estar muito moderno, muito imponente, é realmente uma grande opção e é um projeto que faz parte do nosso LGD, a seleção dos melhores imóveis no mês de agosto aqui na cidade de Campinas. Gostou, não é? Então anota aí, ó, construtora Adolfo Lindenberg com Lindenberg Cambuí. LGD, a seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar. São casas e apartamentos de um, dois, três ou quatro dormitórios direto dos principais incorporadores do país. Quer morar bem ou investir? Nesse mês de agosto, procure um dos consultores da LG Mota Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Campinas. LG Mota Imóveis, o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Pense em uma ótica que se preocupa com os detalhes, desde estética ao rigor das medições técnicas precisas, com tecnologia de ponta, adequação das armações e lentes com alto padrão de qualidade das melhores marcas. Profissionais qualificados, prontos para te atender. Ótica Seli, sua visão em boas mãos. Acesse nossas redes sociais para saber mais. Estamos de volta, Circuito Imobiliário, para vocês, trazendo grandes oportunidades do segmento imobiliário da região metropolitana de Campinas. Se liga aí, ó. Tegra Incorporadoras chegando. Uma empresa internacional que pertence a um grupo gigante e que há muito tempo atua na cidade de Campinas. Hoje, Márcio Parado, nos recebe aqui no estande de vendas no decorado do Alenza, que vamos falar dele já há pouco. Mas antes, vamos falar do tamanho da Tegra. É um grupo internacional, né? Exatamente, Gustavo. A Tegra, ela é do segmento do desenvolvimento imobiliário da Brookfield, que é uma multinacional canadense. Tem mais de 600 bilhões de dólares de ativos sob sua gestão e está presente em mais de 30 países. A Tegra Incorporadoras, aqui em Campinas, nós já estamos há mais de 10 anos lançando nos melhores bairros aqui da cidade. Esse é o nosso lado aqui, o que é? É o Alenza Cambuí, o mais recente lançamento da Tegra Incorporadora e que, além de todos os seus diferenciais de estrutura, tem também o quê? A localização como seu principal ativo. É mais ou menos isso? Exatamente, nós estamos aqui numa localização ímpar no Cambuí. O nosso acesso é tudo pelo Emílio Ribas, porém o nosso terreno, ele também tem aqui a ligação pela Norte-Sul, que permite, Gustavo, que a gente tenha essa piscina debruçada aqui no nosso cinturão verde na Norte-Sul, em razão desse desnível, que dá mais ou menos 12 metros de altura com relação a Norte-Sul e a Emílio Ribas. Porque a piscina, que fica no nível mais baixo do prédio, vai ter uma altura com relação a Norte-Sul, que seria o fundo do prédio, com uma vista maravilhosa, que garante que até os apartamentos localizados nos andares mais baixos já sejam altos também. Muito bem observado. Lembrando aqui que todas as vistas são lindas, temos as unidades aqui voltadas para Norte-Sul, vai ter essa vista permanente e temos a vista aqui, de frente para Emílio Ribas, o cliente vai ter toda a vista para o Cambuí. Isso que é o mais importante. E vamos falar então do tamanho, toda a infraestrutura que é entregue junto com o empreendimento, enfim, o lazer é completo, né? Isso mesmo. São mais de 2.600 metros quadrados de terreno, com vários itens de lazer, entre eles, fitness, temos também espaço pilates, dois espaços gourmet, salão de festas. Lembrando que os equipamentos do fitness, vai ser tudo da Life Fitness, então realmente vai ser tudo entregue do bom e do melhor. Isso que é importante. E são apartamentos de que tamanho? São 157 metros quadrados e a cobertura duplex com 281. As unidades de 157 são quatro dormitórios ou duas suítes ou tem a opção também de serem três suítes. E é importante você observar que a Tegra oferece o quê? O Tegra ID, que você pode customizar o seu empreendimento, enfim, o seu imóvel, da maneira que mais lhe convier, não é isso? Exato, Gustavo. Entre eles, nós temos aqui a opção também do cliente estar escolhendo o tipo de acabamento, a sua planta também, caso as plantas que a gente oferece não atendam à necessidade do nosso cliente, ele pode contratar um arquiteto para que possa fazer uma planta e a gente entrega dentro da viabilidade com a nossa engenharia do jeito que ele projetou com o seu arquiteto. E o mais importante, entregue com toda a garantia da Tegra. É isso mesmo, sem contar também com a redução do tempo para o cliente, em razão de que ele vai receber a unidade pronta, ele não vai precisar entrar com reforma. Isso é muito bom. Então, está feito o convite, a Lenza Cambuí, o estande de vendas de portas abertas, também um lindo decorado aqui, inclusive, da Débora Guiar. Muito vale a visita. Exatamente. Venham conhecer nosso apartamento decorado, realmente ele ficou maravilhoso. A Lenza Cambuí, dica espertíssima para vocês, da Tegra Incorporadora. Grupo Lar chegando. Uma empresa internacional com mais de 50 anos de história, que já há mais de 10 está no Brasil e que, na cidade de Campinas, está revitalizando o centro da cidade com o Quirino 779. Aliás, é um empreendimento participante do LG Day e que é bom para morar, mas também para investir. É isso mesmo, Gustavo. Neste mês de agosto, nós selecionamos os melhores imóveis no mesmo lugar e criamos o evento LG Day. Então, o Quirino é um dos projetos participantes e estamos com condições especialíssimas para esse projeto. Então, você que quer morar muito bem ou quer investir, está aí uma grande opção. É uma região central. Nós estamos ali na rua Doutor Quirino, com a Barão de Jaguara e a Cônigo Cipião, terreno especial, muito próximo da Moraes Salles, Avenida Kidaban. E um projeto que está com as obras super aceleradas. A entrega é exatamente daqui a um ano, em agosto de 2022. É torre única, são apartamentos de um e dois dormitórios. Um dormitório com 40 metros quadrados, dois dormitórios com 57 metros quadrados e um lazer completíssimo. Então, para você que quer morar muito bem ou quer investir, está aí uma grande opção. Quirino 779. De quem? Do Grupo Lar. Do Grupo Lar. Panambim Corp. E nós temos o quê? No programa de hoje, primeiramente, o Alto Cambuí. Um grande lançamento no bairro Cambuí, na cidade de Campinas, com obras avançadíssimas. Já pode o pessoal interessado fazer as malas, né, Leandro? Exatamente. É isso mesmo, Gustavo, telespectadores. Você que busca um imóvel muito bem localizado, com muita exclusividade e com entrega muito próxima, é o Alto Cambuí. Você que está buscando, inclusive, até um imóvel pronto, se você puder esperar um pouquinho mais, uns seis meses, aproximadamente, você pode estar muito bem servido no Alto Cambuí, porque é um projeto exclusivo, é torre única, são apenas dois apartamentos por andar, duas ou três vagas de garagem, são apartamentos de 129 metros quadrados, com três suítes. Tem a opção também de você ampliar a suíte, ficar com um closet maior. É uma planta realmente muito versátil, você consegue adaptar conforme a real necessidade da sua família. E ainda dá tempo de fazer essa adaptação, né? Dá tempo ainda. Corra, procura um dos nossos consultores. Aliás, o Alto Cambuí é um projeto participante do LGD, que é a seleção dos melhores imóveis. Então, se você vier ainda hoje, procurar um dos nossos consultores, nós teremos condições especialíssimas para esse projeto. Aliás, participando também do LGD, nós temos o quê? No bairro Taquarau? O Ampliare, o empreendimento para morar e também investir. Isso mesmo, Gustavo. O Ampliare é um projeto com duas torres, são apartamentos de três suítes, com 98 metros quadrados. Você que quer três suítes mais práticos, mais compactos, mais funcional para o seu dia a dia, a melhor opção é o Ampliare no bairro Taquarau. Estamos a menos de um quilômetro da Lagoa, nosso querido Parque Portugal. É realmente um grande cartão postal na nossa cidade, aliás, um dos principais do país. E por isso que faz o bairro Taquarau um dos bairros mais desejados da cidade de Campinas. E o Ampliare, nós estamos com as obras super aceleradas. Então, nós lançamos recentemente, mas a Panambim Corp, a GNO, construtora, já adiantou o cronograma. Então, as obras estão a todo vapor. Você que quer comprar, fazer excelente investimento e ter um fluxo de pagamento facilitado, está realmente aí no Ampliare, uma grande opção. E, aliás, é um projeto também participante do LGD, que é a seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar. Quer aproveitar e fazer um bom negócio? Então, anota aí, Ampliare e Alto Cambuí, da Panambim Corp. Incorp e Congesa chegando juntas para apresentar o quê? O Hub, um grande lançamento e uma grande oportunidade no bairro Cambuí. É isso mesmo, Gustavo. A Incorp é uma incorporadora muito tradicional aqui da cidade de Campinas, nova, mas com executivos que atuam há mais de 40 anos no mercado imobiliário. Então, passa muita solidez e muito conhecimento, muito know-how do mercado imobiliário. E a Congesa é uma incorporadora super tradicional, há 30 anos, aproximadamente, na cidade de Indaiatuba. E nós fomos presentear na cidade de Campinas com o Hub Cambuí. É um projeto que tem uma integração do comercial com o residencial aqui na rua Doutor Quirino, esquina com a Sampainho. E um projeto super moderno, contemporâneo. Um projeto que é excelente para moradia, mas ótimo, sensacional para investimento. Você que quer investir muito bem no mercado imobiliário, está aqui uma grande opção, que é o Hub Cambuí. São salas comerciais e apartamentos de um dormitório de 44 e de 46 metros quadrados. Esse é o Hub da Congesa, junto com a Incorpe. Simbolplan Incorporadora chegando com o Altitude. Um grande lançamento no bairro Cambuí. É isso mesmo. É um projeto com torre única, um projeto diferenciado, exclusivo. Você que tem extremo bom gosto, chegou uma grande opção. É um projeto com três suítes em 111 metros quadrados, com três ou quatro vagas de garagem. Tem um lazer completo, tem um lazer no térreo e temos um lazer no rooftop, nos dois últimos andares. É isso mesmo. Nós temos uma piscina com a vista lindíssima do último andar, uma vista panorâmica do Cambuí, uma academia também lá no rooftop. Você vai poder malhar, fazer a sua esteira com uma vista super gostosa, super agradável. E um projeto muito versátil. Você pode personalizar o seu projeto. E o principal, temos condições especialíssimas, pois o Altitude Cambuí é um dos projetos participantes do LGDI, a seleção dos melhores imóveis, nesse mês de agosto. Anotou aí, não? Esse é o Altitude da Simoplan Incorporadora. Build Desenvolvimento Imobiliário, uma empresa com 14 anos de história, com uma grande sede em Campinas, muitos terrenos à vista, mas traz o quê? Em fase já de grande sucesso de vendas, o Obem, no Mansões Santo Antônio. Aliás, é uma região querida do mercado imobiliário. É isso mesmo, Gustavo. É um projeto muito bem concebido, numa região que há muitos anos não tínhamos lançamentos, e fomos agraciados, nós do mercado imobiliário e também os nossos clientes, com o Obem Mansões Santo Antônio. É um projeto com torre única, apartamentos de dois e três dormitórios, todos com suíte, 61,74 metros quadrados, um lazer completíssimo e uma localização estratégica e muito desejada. Próximo ao Shopping Dom Pedro, próximo das universidades, da PUC, da Unicamp, próximo do anel viário ali, da rodovia Dom Pedro, que liga rapidamente tanto a capital quanto o interior. Então, é um projeto diferenciado e uma localização extremamente estratégica. E mudando, então, vamos agora direto do Mansões Santo Antônio para onde? Para o bairro Guanabara, um tradicional bairro da cidade de Campinas, onde nós temos... O Vise Guanabara. É um projeto também de torre única, muito próximo à infraestrutura muito grande do bairro Taquarau, ali do Guanabara. Nós estamos a 600, 700 metros da Lagoa do Taquarau, a poucos metros do colégio tradicional Liceu Salesiano, em frente ao Varejão Oba, do lado do supermercado Pão de Açúcar, e muito próximo ao Cambuí, todas as conveniências. Então, é um projeto que ele está já com as obras bem aceleradas e já é um sucesso de vendas. Você que quer morar muito bem ou investir, aliás, tanto o Oben quanto o Vise, são dois projetos participantes do LG Day, que é a seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar nesse mês de agosto. Então, você pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis, aqui na nossa sede, na rua Doutor Sampaio, Peixoto 136, no Cambuí, e receber todas as informações desses dois excelentes e diferenciados empreendimentos. Anotou aí, não? Build, desenvolvimento imobiliário. Nós somos a Build, desenvolvimento imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido todas as oportunidades que nós trouxemos do segmento imobiliário da região metropolitana de Campinas. Semana que vem estaremos de volta com muito mais. Vou estar esperando, hein? Valeu e até lá! Tchau! Circuito Imobiliário. Oferecimento. LG Mota Imóveis. A imobiliária que mais cresce em Campinas. Unifisa Consórcio Nacional. Você quer, você pode, você conquista. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br E Blue Lord.